A Polícia Rodoviária Federal promoverá quatro leilões do tipo maior lance para a venda de motocicletas, automóveis, caminhões e ônibus entre os dias 14 de junho e 21 de julho de 2021 O objetivo é vender os veículos classificados como conservados e sucatas aproveitáveis e inservíveis apreendidos ou removidos e não reclamados por seu proprietário Dentro do prazo legal, contratado da data do recolhimento na superintendência da PRF no estado de Rondônia Quando a polícia faz as operações, alguns veículos são recolhidos ao pátio Se o motorista não vai buscar o motorista, o proprietário, o responsável não vai buscar esse veículo em um prazo determinado pela lei esse automóvel pode ser leilado e é isso que vai acontecer Então, do dia 14 de junho até o dia 21 de julho Vão ocorrer quatro rodadas de leilões para que esses veículos que estão recolhidos ao pátio sejam disponibilizados a quem quiser fazer a compra deles Andrei Milton explica ainda sobre quais os tipos de veículos que serão leiloados Motocicleta, veículo de passeio, caminhão, ônibus, alguns em condições de uso Então, se a pessoa arrematar esse lote, esse veículo, ele já sai ali em condições de ser documentado sem nenhum tipo de multa, atraso de licenciamento E aí vai, sai em condições para que a pessoa coloque o documento no nome e possa providenciar as manutenções para que o veículo rode E também veículos que não servem mais para rodar, que são vendidos com sucata Aí interessa para oficinas mecânicas, para quem trabalha com ferro velho e aí vai Ainda de acordo com o Andrei, os lances podem ser ofertados de qualquer lugar do Brasil Se você tiver interesse de participar, você não precisa morar aqui em Porto Velho que é o local onde vai acontecer esse leilão Os lances podem ser ofertados de qualquer lugar do Brasil Mas se você estiver aqui em Porto Velho ou próximo e quiser fazer uma visitação ao pátio onde estão disponibilizados esses veículos você pode ir até lá na próxima segunda-feira, dia 14 durante o horário de expediente e verificar, fazer a verificação em um loco ali daquele veículo, daquele bote que mais interessar a você